Jornal da Onda O IFMG Campus Avançado Piuí está oferecendo um curso preparatório para o Enem, vestibulares e concursos públicos que serão ministrados na Câmara Municipal de Piuí e as inscrições também estão sendo feitas na Câmara de Vereadores de Piuí. O professor Vinícius Paiva tem informações mais detalhadas para nos passar. Vamos ouvir. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar nos ajudando com essa informação para a comunidade de Piuí um projeto que está acontecendo em parceria com a Câmara Municipal, com apoio da Prefeitura Municipal de Piuí e Secretaria de Educação. O cursinho IFMG Aprova começou com o período de inscrição que vai do dia 14 de janeiro ao dia 25 de janeiro de 2019. As inscrições estão ocorrendo na Câmara Municipal no período de 8 horas da manhã às 11h30 e de 13h às 17h. O cursinho está sendo ofertado a todos os concluintes do terceiro ano e para alunos que estão regularmente matriculados no terceiro ano das escolas públicas. A gente convida aí a toda a população que está acessando o site do IFMG Campos Avançado Piuí. Lá você vai encontrar informações sobre o projeto, que é o projeto IFMG Aprova, bem como o editais e os seus anexos. Então é muito importante quando o candidato venha se inscrever, que ele dê uma lida no edital, que preenche os seus anexos e traga as documentações que estão sendo exigidas. As documentações são CPF, identidade, comprovante de residência, comprovante de rendimento e outras documentações que estão divulgadas no edital de seleção. Se a comunidade tiver alguma dúvida, pode estar aqui comparecendo à Câmara dentro do horário mencionado. Nós estamos aqui com a equipe que ir recebendo a todos, tirando dúvida. E se for necessário, pode se preencher a documentação aqui junto no momento da inscrição. Serão selecionados 100 estudantes. É um curso totalmente gratuito, porque está tendo uma parceria com a Câmara Municipal de Piuí. Uma ótima oportunidade. Jornal da Onda.